Precisei tomar mais de 2 mil injeções subcutâneas por falta de hormônio. Nasci em Rosário, na Argentina. Cresci em uma família humilde que enfrentava dificuldades financeiras. Ainda na minha infância, fui diagnosticado com deficiência de hormônio de crescimento, o que resultou em um crescimento mais lento que o normal. Passei por um tratamento com hormônio do crescimento até os 16 anos de idade. Precisei tomar cerca de 2 mil aplicações de injeção nas penas, de forma alternada, cada noite em uma perna. O tratamento, além de ser doloroso, era muito caro. Custava algo em torno dos mil dólares, alto demais para minha família. Aos 8 anos de idade, já atuava pelo Newell's Old Boys, medindo 1 metro e 27 centímetros. A saiderúrgica de meu pai banca com os gastos do tratamento, mas ele acabou perdendo o benefício. O clube se recusava a bancar o tratamento e havia uma grande crise econômica na época. Foi ai que dois olheiros me observaram durante o teste no River Plate. Tempos depois, o próprio técnico do Barcelona já sabia de mim. E tudo foi arranjado. Aos 13 anos, passei nos testes do Barcelona. E minha família e o clube fecharam um acordo, onde meu pai receberia um emprego e o clube pagaria meu tratamento. Hoje em dia, sou o maior jogador de futebol vivo. Meu nome, meu nome é Lairo Alves.